Muito bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês um procedimento muito simples, porém muito importante para que você possa então enviar as notas fiscais para a contabilidade emitidas pelo Facebook. Lembrando que essa é a nova funcionalidade que foi liberada agora, na qual a partir do mês de março de 2018 então essas notas fiscais passam a ser emitidas pelo Facebook relativo aos seus anúncios. Você vai entrar no seu gerenciador de anúncios, vai abrir aqui a parte de configurações de cobrança depois de carregar, vai aparecer para você aqui as transações. O que você vai fazer? Você simplesmente vai aqui, clicar em transações, notas fiscais e aí vai aparecer as notas fiscais que foram emitidas. Então como eu estou gravando esse vídeo agora já no começo de março então a primeira nota fiscal que foi emitida pelo Facebook é essa aqui, então está disponível aqui. O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou clicar aqui na nota fiscal e vai carregar a nota fiscal. Depois de carregar a nota fiscal, basta eu imprimir essa nota fiscal para poder então disponibilizar para o lançamento contábil. É muito importante que seja feito esse lançamento contábil. Por quê? Porque à medida que foi emitida a nota fiscal para a sua empresa, você se torna o tomador do serviço. Então até aqui aparece aqui, tomador de serviço. E consequentemente, essa nota fiscal junto com outras notas fiscais como despesas de afiliados, no caso dos produtores ou outras situações talvez que você tenha como notas fiscais relativas à compra de tráfego ou despesas de ferramenta e assim por diante, que são emitidas contra a sua empresa todas elas têm que ser enviadas para a contabilidade no comecinho de cada mês referente ao mês anterior. Tchau! 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 Tchau!